A maioria, e vocês podem ter certeza, já já, escutem, escutem, porque eu nunca vi alguém me mandar alguma matéria desse assunto que eu vou falar pra vocês, eu nunca vi, aí vocês vão ver, eu vou falar que hoje, amanhã tá aqueles advogados que faz curso, vendendo curso de score, aí vai usar essas palavras minhas, pra poder, você não tem noção, a loucura que é isso, né? Como vocês sabem, os bancos, as instituições financeiras, elas têm lá consigo o rotativo que você pode fazer o pagamento, 30% do valor da fatura e refinanciar o restante. Depois, você tem a opção, né, de parcelar a fatura baseado naquele crédito que o banco, ele está te ofertando. E você também pode fazer uma operação de crédito sem aferir o seu score ou atingir como um mal pagador. Então, é isso que nós vamos saber hoje, essas três ferramentas que podem ajudar vocês aí, e cada uma tem a sua métrica. Então, quando vocês forem fazer algum acordo, vocês estão precisando de parcelar a dívida, você precisa pagar uma conta, e você quer fazer o quê? Quero pegar o cheque especial, quero pegar o cartão de crédito e quero pegar o empréstimo pessoal. O que você vai fazer? E eu garanto para vocês, garanto para vocês que quem mexe com essa área de score, de bancos, vocês podem ter absolutamente certeza. A maioria não sabe o que eu vou falar para vocês aqui hoje. A maioria, e vocês podem ter certeza, já já. Escutem, escutem, porque eu nunca vi alguém me mandar alguma matéria desse assunto que eu vou falar para vocês. Eu nunca vi. Aí vocês vão ver, eu vou falar aqui hoje, amanhã estão aqueles advogados que fazem curso, vendendo curso de score. Aí vai usar essas palavras minhas, para poder, você não tem noção, a loucura que é isso, né? Mas bem, a melhor opção para fazer um acordo, um pagamento, é o quê? Existem essas três possibilidades dentro do banco. E a melhor delas é o quê? Você falar para o gerente assim, eu quero parcelar o cheque especial, o cartão, o meu empréstimo, fazer tudo em um só crédito. Só que você vai falar o quê para o gerente? Eu não quero repactuar e eu não quero renegociar. Eu quero uma linha de crédito para quitar toda essa dívida e aí sim eu ficar devendo esse novo crédito. Ele vai entender o que você está dizendo. Para alguns bancos, eles chamavam isso de financia troco. O que é financia com troco? Você pegava tudo o que você devia, o banco que estava com ele mesmo e ele te voltava um troco. No passado, ele voltava um troco a mais para você fazer esse financiamento. Então, por exemplo, você deve o cheque especial 10 mil, deve no cartão 10 mil e deve no empréstimo 10 mil. Então, eu pegava esses 30 mil reais, ele fazia uma análise do seu crédito e ele falava assim, eu consigo fazer para você em 60 parcelas de 150 reais e eu te volto um troco ainda de 2 mil reais. Porque o banco quitava a dívida do cliente, dava um desconto nos juros e sobrava um dinheirinho para o cliente gastar. Os mais antigos vão lembrar disso. Os novos talvez nunca viram isso. Então, o que acontece? O que você vai falar para o gerente? Que você não quer fazer repactuação, que você não quer fazer acordo, que você não quer pagar rotativo. Que você quer fazer o quê? Eu quero que você me quite essa dívida para mim, quita esse valor com crédito, é um novo crédito. E para o mercado financeiro, para o Banco Central, para os birôs de crédito, para o mercado fora daquele banco, da instituição financeira, eles não vão enxergar você como uma pessoa que está devendo atrasado, porque o gerente vai quitar sua dívida, o gerente vai baixar toda a sua dívida, ou seja, é como se você estivesse pagando os atrasados e os em dia, antecipando as parcelas. Você vai zerar, você vai amortizar todas essas dívidas. E aí o que vai acontecer? Para o mercado financeiro, eles vão enxergar você que você quitou a dívida antecipada. Olha que luxo. E vai começar uma nova fase do crédito que você quer. Você pegou e juntou ele. E neste caso, você não vai aparecer lá nos birôs como vencido, devendo, prejuízo, atrasado, ciclo de 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias. Você não vai aparecer desse jeito. No relatório, vai enxergar que você está em dia com a instituição financeira. Entendeu? Essa é a melhor possibilidade que tem. Todos os bancos são obrigados a fazer isso? Não. Porque passa por análise de crédito. Então, dessa situação que eu estou falando, a melhor regra é essa. E a situação melhor é essa. Porém, ela tem uma análise de crédito. E o banco pode negar esse crédito para poder quitar suas dívidas. Eu estou falando do próprio banco. Não estou falando de você levar para outro banco. Ah, o banco X comprou minha dívida. Não estou falando disso. Eu estou falando dentro dessa instituição que você deve. Você falar para o gerente que você não quer repactuar, não quer pagar o ativo. Você quer que quite a dívida e comece uma nova dívida. É como se fosse, só para ficar mais claro, é como se fosse você estar fazendo um novo crédito. Tá bom? Para ficar mais claro para vocês. Tá certo? Essa é a melhor opção que tem. A segunda seria você, então, não consigo fazer isso. A segunda que também não leva você ao prejuízo e não causa risco de crédito e não causa ao mercado que você não pagou a conta é o rotativo. Porém, o rotativo, ele pode chegar em você e o rotativo, ele pode começar com os juros. Se você for alta renda, no cartão Black, enfim, dependendo do seu banco, ele pode começar com os juros de 8% e chegar a 550% ao ano. Então, o rotativo é uma situação mais complicada, porque os juros, ele é altíssimo. A pior situação é o rotativo, mas tem gente que precisa pagar, então vai usar o rotativo naquele mês, para o próximo ele estar mais tranquilo. Então, quem usa o rotativo nessas condições também, eu não vejo nenhum problema para um mês, para dois meses no máximo. Passou disso, já é risco para você continuar pagando o rotativo. Porque o rotativo, como que ele funciona? Ele pega o valor total que você deve, faz 30% do valor, 30% você tem que pagar, que é o mínimo. E o restante que sobra, tem os juros de 13,5%, 15%, 17%. E o resto, já é risco para você continuar.